Eu gostaria de convidar ao palco, neste momento, dando sequência ao nosso evento, o Leandro de Castro. Leandro de Castro é pós-doutor em computação, cientista, é uma referência mundial em computação natural e sócio da Tuilux. Leandro, por favor. Leandro de Castro é pós-doutor. Convido Rodolfo Alves, gerente de e-commerce da Loja Online da Nokia, possui cinco anos de experiência profissional adquirida em empresa de e-commerce B2B e B2C, nacional de grande porte. Rodolfo. Quero convidar o Ronaldo Magalhães, gerente geral de e-commerce da Magazine Luiza, lidera as áreas de vendas B2B, televendas, PMO, back-office, comercial, atuação em redes sociais e operação de processamentos de vendas e logísticas. Ronaldo. Leandro. A palavra está com você. Bem, bom dia a todos, pessoal. Todo mundo me escutando? Ok. Bom, primeiro eu quero agradecer em nome dos panelistas a presença de vocês e dizer que o nosso objetivo aqui hoje é discutir um pouco o processo de checkout. O processo de checkout é uma das etapas mais importantes do funil de vendas do comércio eletrônico e o projeto e-commerce Brasil iniciou recentemente uma discussão bastante intensa sobre essa etapa do funil de vendas. Onde está o material, por favor? Bom, então, enquanto eles preparam o material para a gente ganhar tempo, primeiro só um posicionamento rápido. O processo de checkout, para quem não sabe exatamente o que é, é aquela etapa que começa exatamente do carrinho e vai até a finalização do processo de compra. Fazendo um estudo, a gente descobriu o seguinte, os números não batem muito bem, mas entre 60% e 75% das vendas é perdida durante o processo de checkout. Ok. Então, a primeira pergunta que nós faremos aqui para os panelistas é o seguinte, geralmente, quando a gente está em uma loja física e quando a gente entra no processo de checkout na loja física, ou seja, a gente chega com o carrinho na gôndola, quase nunca a gente abandona o carrinho. A pergunta, então, é por que isso não é realidade na loja virtual? Bom dia a todos. Bom, quando você está em uma loja física, a gente tem mania muito de separar a loja física, a loja online, e quando você está na loja física, você vai no mercado, você está em uma fila, e o que eles colocam no seu lado ali naquela fila? Salgadinhos, um monte de coisa, você fica naquela fila, e às vezes você se prende ali e dificilmente você sai. Esses dias eu estava no mercado e eu falei, era caixa rápido, eu comprei um produto e eu queria ir naquele caixa rápido, e de repente eu entrei na fila e atrás de mim tinha uma fila gigante também, e eu fiquei preso ali e não tinha como sair dali, eu acabei pagando. Já quando você pensa no processo todo do online, você não pode ser distraído. No carrinho eu vejo que você acaba oferecendo um serviço, ou uma coisa que interesse para o cliente de forma clara, objetiva ali para ele, e ele pode se distrair um pouco mais ali na etapa carrinho, mas quando você vai já no fechamento, você tem que dar segurança e agilidade. Então eu acho que muitos sites ainda estão aprendendo isso, a fazer dessa forma, levar o cliente a fechar aquele pedido, ainda é um desafio para a maioria de todo mundo que está aqui ainda. Então eu acredito que, por isso que acaba sendo bem diferente a conversão aí, ainda é alto esse abandono, e é um desafio para a gente descobrir como fazer isso. Não tem uma resposta ainda muito fechada de como você mudar esse percentual apresentado na pesquisa. Eu acho que seria mais ou menos isso. Se eu puder complementar, bom dia também. Eu acho que, como você falou, é uma situação diferente. Uma situação de entrar em um caixa de supermercado, é uma compra já definida, a única coisa que você vai ter que passar é passar a senha do cartão, provavelmente. O que é uma situação também muito diferente, porque você simplesmente coloca um código, com o qual você está acostumado no dia a dia, enfim. Não tem uma grande dificuldade de fazer isso. Num check-out, já é um processo novo para o cliente, e eu digo, pela nossa situação atual, a gente tem 50% dos nossos compradores são novos, então, além de tudo, aquilo é novo para a pessoa. E tem uma questão de assistencialismo. Uma coisa é você ter o caixa, o vendedor na sua frente, outra questão é você fazer quase tudo isso à distância. Então, salvo que a gente pode ter ferramenta de chat durante o processo, enfim, mas, normalmente, é um self-delivery de pagamento. Então, acho que é uma situação diferente. Não dá muito para comparar com a situação de um caixa físico. Exatamente. Bom dia a todos, primeiramente. Só complementando a resposta dos nossos colegas aqui. Diferente de uma loja física, onde você vai fisicamente, escolhe o seu produto, passa o seu cartão online, a possibilidade de fraude é muito maior. Ou seja, quando o cara está ali no check-out, a gente precisa pedir algumas informações que são necessárias para concluir o processo de pagamento. Então, hoje, eu acho que o que dificulta muito a finalização do pedido, o aumento de conversão no check-out, é o fato de ter muita informação. Ou seja, quando a gente tem informação demais no nosso check-out, oferecemos promoções demais, e estamos ali em cima do consumidor, isso ajuda também a ter uma queda na conversão, no processo final. Certo, perfeito. Alô? Bom, perfeito. Então, uma questão bastante importante que a gente percebe na nossa discussão, e até eu concordo, é difícil a gente tentar fazer um paralelo entre o mundo físico e o mundo virtual, mas, curiosamente, no caso particular do check-out, a gente percebe que o check-out na loja física é muito mais simples. Ninguém chega na loja física lá, na maioria das vezes, a não ser que queira um crédito, e precisa fazer um cadastro, ou precisa dar informações adicionais, enfim, você chega lá, passa o cartão, praticamente de uma maneira anônima, e fecha a sua compra. Agora, para continuar a nossa discussão, a gente quer, de certa forma, estruturar um pouquinho o que a gente vai falar, e nós vamos começar com a seguinte pergunta. Tem erros básicos no processo de check-out do comércio eletrônico que podem ser evitados? Bom, sempre tem erros que a gente pode evitar no comércio eletrônico, acho que essa é a grande alegria nossa, que trabalha nisso, porque no comércio eletrônico o efeito é muito rápido de algo que você arruma no carrinho, ou algo que você arruma no fechamento do pedido. Mas o que eu vejo muito ainda acontecendo é, nesse momento do fechamento, que aí volto a dizer que tem que ser objetivo, ainda continua o erro de ter, leva, na hora que ele está para fechar o pedido, alguém distraindo ele com outra informação. E aí, alguns sites, acho que erram quando tiram ele daquele momento, tiram ele do momento de fechar mesmo a compra. Ele já decidiu, estou decidido, vou fechar, só que aparece algum hipopapo, aparece alguma coisa ali que distrai e leva ele, às vezes, até para pensar melhor do que ele está fazendo ali no fechamento. Então, acho que um dos erros que eu citaria é, assim, não distraia ele muito nesse momento, seja claro, seja objetivo, porque ele precisa disso nesse momento, ele precisa de tranquilidade nesse momento. Eu acho que, fora questões tecnológicas, você pode falar, não tem o Paypal integrado, tem cliente que vai comprar com Paypal, enfim, tem algumas coisas que são puramente técnicas, acho que cai muito em usabilidade. Acho que usabilidade é a palavra importante. A gente vê muitos casos, eu, quando a gente assumiu a CVC, há quase um ano atrás, a gente tinha um check-out de quatro páginas, a gente tinha informações coletadas desnecessárias, por exemplo, a gente coletava dado obrigatório de telefone residencial, sendo que muita gente hoje nem tem telefone residencial. Então, acho que uma das coisas importantes é coletar somente os dados necessários. Muitas vezes, por muitos check-outs que a gente passa, como cliente mesmo, a gente vê que tem coisa que talvez você não tenha informação, e aí você pode perder o cara nesse tempo. E tem, acho que cai tudo, principalmente em informação, ter campos claros, ter exemplos de preenchimento, informar o erro da forma correta, enfim, validar campo a campo, acho que é uma coisa importante de se fazer, dar segurança de certificados, enfim, vai cair muita coisa que é usual. E acho que esses são os princípios básicos, ter um check-out claro, campos claros e exemplos claros para o cliente, porque aqui é um processo novo, e não pedir nada a mais do que o cara precisa realmente para efetivar a compra. Acho que esse é o caso mais clássico de erro que eu enxergo. Eu concordo, é basicamente isso. A estrutura do site, eu acho que envolve tanto a parte de estratégia, no que diz respeito ao que você vai oferecer para o cliente na página de check-out, como envolve a parte de criação, a arquitetura do site. Às vezes, é aquilo que o Fábio acabou de comentar, desnecessariamente a gente acaba chamando o cliente, pedindo dados ali desnecessários. Por exemplo, nós passamos por essa situação em 2010, quando a gente decidiu reformular a nossa loja online, nós tínhamos cinco páginas até chegar ao check-out, e nós decidimos reformular justamente para isso, para poder diminuir o tempo do cliente até o fechamento do pedido. Hoje, com apenas uma página, nós conseguimos pegar todas as informações necessárias para o processo final, e chegar a uma conclusão do pedido, e com certeza isso aumenta muito a conversão. Então, eu acho que esse é o princípio básico. Simplicidade e rapidez no check-out. Eu acho que outro ponto importante também é que, como esse é o momento mais tenso no ciclo de compra do cliente, é deixar o mais claro possível o que ele está levando naquela compra. Então, em alguns casos também, a gente pega, não tem uma descrição muito clara do que o cliente está levando, enfim, vira um processo de check-out puro, quando ele também precisa ter algumas informações de carrinho, que carregue a informação para o cliente, porque naquele momento ele está comprometendo o crédito do cartão. Então, de fato, ele tem que saber com certeza o que ele está levando. Bom, perfeito. Alô? Nós encontramos um estudo, é um estudo americano, com 100 maiores varejistas de comércio eletrônico, e nesse estudo ele faz uma discussão, faz uma análise bastante aprofundada sobre todo o processo de check-out, e ele levanta três grupos de elementos que devem ser olhados, que vão influenciar o processo de check-out. O primeiro é o que ele chama a categoria de velocidade e facilidade de uso, que vem sendo já discutido aqui pelos nossos painelistas. A segunda vertical, que é discutida no relatório, é a parte de segurança e confiança. E a terceira vertical é o uso de técnicas para aumento de receita durante o processo de check-out. Então, o que nós faremos agora é vamos dar uma olhada em cada uma dessas estratégias, algumas já foram um pouco discutidas, e vamos aprofundar mais aqui para vocês. Por exemplo, na vertical de velocidade e facilidade de uso, ele discute o seguinte, ele fala, tem busca disponível durante o processo de check-out? Qual o número de páginas do seu processo de check-out? Há cupons de desconto? Você pode editar itens ou não? Você apresenta os erros de maneira clara? Como você apresenta esses erros? É necessário você logar, ou eu consigo fazer um check-out no modelo guest, sem necessariamente preencher um cadastro mais complexo? E se tem chat, se tem uma ferramenta de chat disponível para você tirar dúvidas, caso você esteja ali no processo? Então, eu gostaria de escutar um pouquinho de vocês, dessas estratégias aqui, o que vocês consideram mais relevante, o que pode impactar negativamente, além do que vocês já falaram? Bom, acho que o que você acabou de mencionar é um complemento de tudo. Todo e-commerce, sem dúvida, ele precisa ter uma facilidade na navegação, uma facilidade no processo, e também, é claro, que a gente precisa trazer o cliente para uma loja que seja confiável. A gente precisa, sim, acho importante termos o selo ali de segurança. Quanto ao processo de login, foi algo que nós também relutamos no passado. A nossa loja, hoje, o cliente não precisa ter um cadastro, ele não precisa ter um login para chegar à conclusão do pedido. Em uma única página, ele tem o checkout express, após o botão comprar, ele já começa colocando os dados de entrega, a forma de pagamento. Isso facilitou muito, aumentou muito a nossa conversão. Então, acredito que informações claras e um recibo, como o Fábio acabou de mencionar, ao lado da sua loja ali, mostrando claramente para o cliente o que ele está levando e qual vai ser o valor total da compra dele, sem dúvida, isso tem ajudado bastante no aumento de conversão. A obrigatoriedade de login é outra coisa que a gente retirou do nosso processo. De fato, ele facilita a vida do cliente, caso o cliente já tenha login e já são carregados os dados, o que seria desejável, mas se ele não tem também, ele passa por um processo que é simplesmente preencher dados cadastrais para efetivar a compra. Quanto a ter interação no checkout ou não, poder editar, fazer busca, enfim, a gente até viu no estudo que é um tema meio polêmico, enfim, de fato, ele é polêmico, mas acho que o modelo, principalmente no Brasil, assim que a gente vê, é um fechamento de corral mesmo, no qual o cliente não interage com mais nada, a não ser o checkout de fato do que passar dados do cartão e efetivar a compra. Acho que é um caminho que, da experiência que eu tive de comprar fácil, teve um altíssimo ganho de conversão, porque você tira qualquer chance de dispersão do cliente naquele momento, é lógico que aí tem uns contas, por exemplo, você evita que ele faça um cross-sell, por exemplo, naquele momento, mas aí quando você tem, existe um conceito de carrinho antes disso, você conta que o carrinho tem essa funcionalidade, que o checkout seja exatamente a função de passar o cartão. Então, antes, se eu só pôr uma pimentinha nos comentários do Fábio, no relatório também a gente vê uma discussão no seguinte, para alguns segmentos, por exemplo, o baixo ticket médio do relatório, ele considera aquelas vendas inferiores a 75 dólares. Então, lá ele fala que um processo de checkout mais rápido, mais expresso, é positivo. Entretanto, para itens um pouco mais sofisticados, valores um pouco mais elevados, um checkout mais, digamos, completo, mais interativo, gera melhores resultados. Então, o que você pode nos dizer sobre isso? É, na verdade, assim, no magazine que a gente vende móveis e vende também outros produtos de um ticket médio maior até, o cliente, ele precisa de uma segurança, né? Então, ele precisa realmente que seja rápido, tudo, que aconteça de uma facilidade, mas a gente tem batalhado aí na informação, para que ele saiba o que ele está fazendo ali naquele momento. Então, assim, o próprio cartão, no momento de pagamento, a gente coloca uma foto do cartão, orienta ele que campos ele deve preencher, porque isso também gera muito a não conversão, quando ele fica em dúvida, está lá, preencha e alguns sites colocam só os campos, né? E o cartão, quando você olha o cartão, ele tem várias informações, né? Então, você, ele não sabe se é da conta corrente ou se é da conta do cartão de crédito e, às vezes, ele informa errado ali. Então, eu vejo que a informação, em alguns momentos, é importante. Tem site que, nessa busca aí de fechar logo e tirar, ele acaba tirando tudo, Ele tira até o selo de segurança. E o selo de segurança aparece em tudo, mas na hora que você precisa dele, que é na hora que você vai colocar a sua grana ali, Você vai colocar dados seus ali e ele sumiu da página. Então, eu acho que, para alguns, uma compra por impulso, talvez o cara não esteja tão preocupado com isso. Ele acaba até fechando rápido mesmo. Mas uma compra que ele planejou melhor, ele dá uma olhada, ele se preocupa se está tudo ok. Ele quer informação também. Acho que a questão é essa mesmo. Uma compra de ticket mais alto, ele está envolvendo mais comprometimento do cliente. Uma coisa é ele entrar em um site de compra coletiva, comprar um ticket de um restaurante de 30 reais. realmente não precisa ter muita informação para o cara ali, que ele está arriscando 30 reais. De fato, é um valor, para qualquer pessoa, dinheiro ou dinheiro, ninguém vai rasgar, não é maluco, mas é uma compra com menos comprometimento pessoal da pessoa. Pessoal da pessoa é ótimo, mas pessoal, quando você está falando de um ticket alto, você tem que trazer muito mais informação de segurança, você precisa esclarecer o que o cara está levando, quais são os itens inclusos, o que mais está naquilo que ele está comprometido. Tem, sei lá, 2 mil reais, por exemplo. Quando a gente vende um pacote para duas pessoas, você tem muitas informações que você precisa trazer para o cliente naquele momento. Desde o transfer, passando pelo hotel, pelo voo que ele vai pegar, os serviços inclusos, enfim, não tem como essa tela não ser complexa. Eu acredito que vai muito do portfólio, vai muito do seu ramo de atividade. Por exemplo, eu trabalho com celulares, eu tenho celulares com ticket muito baixo, outros com ticket alto. Então, a minha conversão não se alterna, porque eu trabalho com tecnologia, os consumidores de aparelhos Nokia são consumidores que já entendem do negócio, eles já sabem que tipo de aparelho que ele quer, principalmente quando ele vai buscar um aparelho de um custo bem elevado. Então, isso, pelo menos no meu caso, não interfere na conversão final. Mas, Rodolfo, por exemplo, quando a gente estava, quando a gente tinha o caso de vender celular pré-pago e pós-pago, o processo do pós-pago era muito mais complexo. Ele gera um contrato, enfim, não é o mesmo check-out do cara que vai simplesmente comprar um aparelho, por exemplo. Exato. É que essa compra hoje de aparelho pós-pago e pré-pago é muito relativa no e-commerce. O e-commerce reduz bastante essa questão de venda de aparelho pós-pago. Exatamente por esse fluxo, para trabalhar no e-commerce com aparelho pós-pago, existe muito, por exemplo, o contrato impresso, ter que sair da empresa, mandar para a casa do consumidor, depois mandar o aparelho, o custo é diferente, são dois ramos diferentes. Hoje, nós trabalhamos mais 100% com aparelhos pré-pagos. Então, é por isso que muda um pouco o cenário. É, no caso do Submarino, que eu lembro bem, que foi até a época que eu implantei isso, a gente teve uma briga grande falando assim, poxa, vai aumentar muito o passo de compra, e coloca ou não o pós-pago, porque era absurdo o tanto que tinha que preencher mesmo e o quanto de tempo ele demorava, porque eram dados que ele não tinha na mão naquele momento. Então, aí caminhou mais para o pré mesmo, porque os clientes reclamavam até sobre isso, o tempo que levava para preencher para comprar um celular. Exato, e nessa época o Rony implementou, eu tive o privilégio de gerir essa loja que a gente tinha no passado, e de fato a nossa conversão era muito baixa, justamente pelo excesso de passos que o cliente deveria dar ali até a finalização de pedido. E no caso de vocês que trabalham com um portfólio de produto bastante variado, como você mesmo falou, tem um produto de baixo valor, tem um produto um pouco mais caro, vocês acham que faria sentido eu ter um processo de check-out dinâmico que seja diferenciado em cada caso ou não? Bom, falar por mim, realmente ele é necessário, porque, por exemplo, se você vai fazer alguns tipos de produtos de turismo que você compra, você precisa informar alguns dados e outros não. então, se você for fazer uma viagem internacional você vai ter que informar seu passaporte. O que aí a gente cai no problema, que se você for viajar você e sua família, provavelmente você está decidindo naquele momento que você pode não ter o passaporte do seu filho, você pode não ter o passaporte da sua mulher. E aí, acho que cai numa coisa que eu acho que o e-commerce tem evoluído muito em usabilidade, que é pré-cadastrar alguns dados. Então, por exemplo, hoje quase todos os grandes e-commerce têm pré-cadastro de endereço, que facilita com que a pessoa simplesmente selecione acho que o Internet Banking é um exemplo, tem pré-cadastro de contas para transferência, enfim, esse é o nosso objetivo também, de conseguir fazer pré-cadastro de passageiros, essa é uma evolução que a gente deve ter de checkout, enfim, acho que tem algumas evoluções, principalmente tornando a interação muito mais simples, quase que um drag and drop, acho que faz com que esse processo se encurte bastante, isso é importante. Mas, de qualquer forma, existem produtos que requerem checkouts diferentes. E já se consegue fazer isso hoje? Nas lojas, nas plataformas, já disponibilizam esse tipo de funcionalidade? É, acho que é bem necessário, até não tem nem como não ter, a não ser que você trabalhe com produtos de uma ordem de transporte muito comum, se você for fazer, o último caso que eu me lembro de ter mexido a de checkout, que não era obrigatório a todos os casos, era de entrega com hora marcada em São Paulo, por exemplo, que eu passei. Só funcionava para clientes de São Paulo, estão informando um CEP de São Paulo, você dava opção para o cliente de agenda e entrega. É, eu acho que é exatamente o que o Fábio comentou. No entanto, por exemplo, no meu caso, visto que não oscila a minha conversão de um produto de ticket mais baixo e outro para ticket mais alto, a conversão final, como ela acaba sendo a mesma, eu não enxerguei ainda a necessidade de se fazer um teste AB, que seria nesse caso de check-out, ou seja, montar um novo formulário para um cliente mais high e manter um formulário mais simples para um cliente que compra aparelhos de ticket médio mais baixo. Mas eu acho que sim, hoje não é difícil fazer esse teste AB no mercado, eu acho que todos têm condições de fazer hoje. Eu vejo assim que, voltando para o ticket, tem empresas que já fazem isso e elas assumem o risco. Então, um check-out mais rápido, ela assume o risco. Ela não pega alguns dados que ela já assume ali o risco para alguns tickets médio que ela considera. Ótimo. Vamos agora seguir para a vertical que fala, que discute segurança e confiança. Aqui são destacados os seguintes pontos. Disponibilidade de um telefone de contato, caso eu queira ligar lá no meio do processo, ou mesmo sair da compra virtual para uma compra através do telefone. Disponibilidade de endereço, prazo de entrega, cálculo de frete, selos de segurança, check-out logado, o total, se o total da compra está visível ou não, e uma confirmação final. Além desses, tem um elemento aqui, como alguns já foram discutidos, tem um elemento importante aqui que é a política de devolução. Ontem à noite eu estava conversando com o Donati e ele falou uma coisa bastante interessante para mim. Ele falou que as políticas de devolução e, na verdade, o processo de devolução do comércio eletrônico brasileiro não é muito bom, ainda não gera muita confiança ou confiabilidade por parte dos clientes, por parte dos usuários. O que já não é o caso, por exemplo, nos Estados Unidos. Você pega grandes varejistas como a Amazon e outros, você sabe que se você tiver um problema com o seu livro, ou se ele não chegar em tempo, ou se você não gostar, você devolve. Esse é um processo que leva tempo por causa, principalmente, do frete, mas a gente sabe que funciona. Então, isso deixa a gente em uma situação um pouco mais confortável. eu quero pedir a vocês que comentem um pouquinho principalmente sobre essa questão da política de devolução e a influência que ela tem na confiabilidade dos usuários no processo de compra. Na pesquisa, vendo a pesquisa lá, ele fala da grande importância da política de devolução. Hoje, acho que é difícil colocar essa política de forma que o consumidor entenda e que ele queira ler, porque é gigantesca a política de devolução e lá no Magazine a gente até fez uma forma com desenhos, uma forma mais explicativa para que ele entenda de forma rápida, mas a influência que isso dá é a segurança mesmo. Essa parte da pesquisa que fala da segurança é assim, o que ele gostaria de uma loja? Então, a gente tem aprendido muito que cada loja, como você, hoje, tem milhares de sites, aí você fica se questionando, por que esse site trabalha dessa forma, esse outro desta, qual que é a melhor? E a melhor sempre vai ser a que o seu consumidor dita a regra ali. Então, eu vejo que, assim, poucas empresas escutam o consumidor. Ela está ali e pesquisas são importantes, acho que são interessantes, mas, na prática, muita coisa tem a ver com o seu público. Você tem que entender ele primeiro, antes de querer entender a loja do outro. E aí, eu vejo que, no nosso caso, do Magazine, uma das coisas que o Clencio sempre cita é que ele quer saber as informações da política de troca, ele quer saber as informações do frete, se é grátis, se não é. Ele quer saber se esse frete é caro ou não é caro. Ele quer ter essa segurança. E se o prazo é devido ou não. Se o prazo está alto porque essa loja realmente entrega em um prazo alto ou se ela está com alguma questão operacional deficitária, se ela tem alguma dificuldade. Então, tudo isso gera uma segurança para o próprio consumidor. E aí, a gente escuta muito, até tem a vendedora virtual que ajuda no processo inteiro. A Lu é a nossa vendedora virtual que ela ajuda no processo inteiro da compra dele. E no final também. No meu caso atual, a gente lida com uma coisa muito importante que é o sonho. Porque, na verdade, a pessoa, quando compra uma viagem, ela está realizando um sonho, em boa parte dos casos, salvo quem está fazendo viagem corporativa, enfim. E aí, tem algumas coisas que nos defendem bastante que é uma situação até confortável sendo CVC. Primeiro, existe um assistencialismo de toda a rede, então, o cliente claramente pode se resolver caso queira desistir, enfim, ou mudar alguma data. são mais de 70 lojas e aí o cara consegue se resolver muito bem, fora telefone, que ele consegue também resolver isso. Outra coisa importante é que a gente emite um contrato para o cliente. Então, no contrato que ele recebe, está bem claro qual é a política de cancelamento, enfim, lógico que tem mil linhas lá, mas é claro você definir qual é a sua multa, por exemplo, no caso de uma rescisão. E aí, tem outra coisa que a empresa sempre encarou isso como um serviço de assistencialismo a realmente realizar um sonho. Então, existe um histórico muito baixo em reclamação e dado ao grande relacionamento com fornecedores, dificilmente algum problema que o cliente vá ter, por exemplo, se ele chegou no hotel e está em obra, provavelmente a gente vai conseguir alocar ele num hotel melhor ou do mesmo nível. Isso mesmo, a política de privacidade, então, resumindo, ela tem grande importância dentro do e-commerce, até porque o nosso público não sempre é o mesmo, constantemente nós temos usuários novos visitando a nossa loja, aqueles que estão começando agora a fazer compra pela internet que ainda tem meio receio, meio medo, então, aquele selo de garantia também faz a diferença no processo e quanto mais simples e mais objetivo também for a nossa política, por mais extensa que ela seja, maior a probabilidade de conversão. Porque, por exemplo, nós fizemos esse teste justamente na nossa loja, nós tínhamos uma política ali expressa para o usuário consultar antes do processo e nós vimos que aquela política não estava atendendo a demanda conforme deveria, porque nós começamos a ter muita ligação no saque, olha, mas, escuta, isso não é problema no meu aparelho, como que eu faço? Eu tenho que ir para a assistência técnica? Vocês trocam, não trocam? Qual que é o fluxo? Então, o quanto mais simples for aquela política e objetiva, maior também a nossa conversão final. E um ponto que você falou, se telefone é importante, chat é importante, endereço da loja é importante, para mim isso é muito básico, para mim isso é muito importante, entendeu? Então, assim, tem que ter, a loja que não dá informação sobre ela, acho que o consumidor fica um pouco o pé atrás, se acontecer algo, com quem que eu falo, se eu tiver alguma dúvida, com quem que eu tiro, tem que ter esses canais disponíveis ali, um chat, um atendimento. É só sobre chat, eu acho um assunto um pouco delicado, porque primeiro você tem que ter uma estrutura para atender e de forma adequada, que sejam atendentes de chat, especificamente para check-out, e cai um volume aí muito grande, eu já tive esse teste em carrinho, era um volume... Não, eu estou falando, não exatamente lá no carrinho, entendeu? Disponível na loja. Isso é bonito, mas não é tão simples de operacionalizar. O chat também é um processo um pouco demorado, às vezes o cara cai no carrinho, começa num chat, pode até dar time-out no processo. E esse estudo é americano, a gente tem que levar em conta que o americano tem alguns anos a mais de uso de internet do que o brasileiro, então o chat não é tão... Bom, a nossa última vertical de discussão aqui sobre o processo de check-out é sobre o aumento de receita, ou seja, estratégias que podem aumentar a sua receita, uma vez que o cara já está fechando lá, indo pagar durante o processo. Então são três pontos, é o uso de recomendação, técnicas de recomendação no processo de check-out, o uso de recomendação especificamente no carrinho, ainda quando você está entrando lá no processo, e por fim, a disponibilização de embalagens de presentes. O que vocês podem dizer para nós? Bom, embalagem de presente, acho que quando é importante para quem quer dar presente, ter uma embalagem, ter a informação ali que ele pode embalar o produto. Tem produtos que a gente não embala, e que mesmo assim, a gente percebe que o cliente gostaria que fosse embalado, mas que isso aumenta na conversão, quando aumenta no ticket, tem empresas que cobram embalagem também. Então, assim, eu vejo que a embalagem é importante ter, a informação, e ele escolher de forma rápida. Quero ou não quero? É para presente ou não é? E aí ele define se vai querer essa embalagem. E a questão da mensagem, que a pesquisa fala, além da embalagem, tem a mensagem que você quer enviar. Então, assim, eu acredito que também é importante ele ter, desde que seja rápido também para ele fazer isso. Então, os campos têm que ser muito simples, para ele fazer uma mensagem, poucas linhas. Eu acho o checkout, por ser a página mais delicada do site, tem que tomar um certo cuidado para você ficar oferecendo cross-sell, enfim. Você tem que tentar externalizar do checkout todas as opções, por exemplo, se você vai fazer um cross-sell de um seguro de viagem, eu acho melhor você colocar fora do checkout, por exemplo. Tendo um conceito de carrinho. Não tendo, eu acho que existe uma opção, por exemplo, a gente vende bilhete, ticket de parque, beach park, por exemplo. Acho que essa é uma opção que ou você coloca antes na escolha do produto ou depois, após o fechamento. Porque naquele momento do checkout pode assustar. Então, eu acho que, assim, colocar a embalagem para presente é um valor praticamente irrisório perto da compra do que o cliente deve estar fazendo. Então, acho que esse, ok, vai custar, que custe cinco reais, por exemplo. Acho que é uma decisão que não incomoda. Agora, se você colocasse um serviço extra de, sei lá, cinquenta reais em uma compra de quinhentos, já não sei se valeria a pena estar presente no checkout. Acho que é um conceito muito mais de carrinho. Exato. Eu também acho interessante a gente diferenciar bem o que é o carrinho do checkout. Justamente por isso. No carrinho, a gente tem a oportunidade de trabalhar mais, oferecer um cross-sell, oferecer serviço, etc. Só que quando nós chegamos no processo de checkout, a conversa é outra. Ali a gente quer passar o cartão o mais rápido possível e finalizar o pedido. Mas o que pode ajudar também no nosso aumento de conversão, quando nós estamos nesse segundo passo, que é o checkout, é entender os usuários que estão ali, o porquê que eles estão abandonando o checkout, em que passo eles estão abandonando, e, acima de tudo, como que você vai contatar eles depois. Determinado estudo esses dias, falando a respeito disso, mencionou que 45% dos usuários são aqueles usuários compulsivos, que entram, literalmente, abandonam o carrinho, às vezes, propositalmente, para ser impactado logo na sequência por uma campanha de remarketing, mencionou aqueles que abandonam naturalmente, que é quase 40%, e aqueles que são focados que realmente fecham o pedido, 15% desses usuários e médias, que são aqueles que ajudam a nossa conversão. Aí, essa pesquisa, ainda analisando isso, falou que 40% das empresas apenas buscam aqueles usuários que abandonaram o carrinho logo na sequência, através de um e-mail, através do conceito básico que nós conhecemos, que é o remarketing, e assim por diante. Outras, acabam fazendo esse tipo de uso do remarketing, só que não de uma maneira estratégica, simplesmente enviam um e-mail para o cliente novamente, olha, está aqui, você viu, é isso aqui. Não enviam um e-mail personalizado, isso sem dúvida, ir atrás do cliente o quanto antes, ajuda na finalização da conversão e sem dúvida aumenta no final. Então, está bom, pessoal. Agora, a gente está indo para os nossos minutos finais, eu gostaria de abrir para a plateia, a discussão, para fazer perguntas. Alguém tem alguma pergunta, quer fazer alguma colocação? Ele falou agora há pouco sobre isso, o pessoal, proporcionalmente, abandonar o carrinho, esperando que você tenha um despoço. O que você acha disso? Você acha que é compensatório, lógico, procurar quem por quem abandonou o carrinho ou não? Isso acaba viderizando ele obrigatoriamente não comprar e gerar e ter um desconto depois? Na realidade, essa questão que você levantou é bem interessante, porque hoje a gente tem visto esse conceito de remarketing, a busca do consumidor que abandonou o nosso carrinho propositalmente, oferecendo 10% de desconto em toda a loja, 10% de desconto no produto específico. Então, nesse conceito de remarketing, a gente tem que sim ir atrás do consumidor, até porque essa pesquisa que falou a respeito desses 43%, se eu não me engano, que abandonam propositalmente, mostra que 55% desses 43% são pessoas que realmente querem comprar e estão esperando só um contato da sua empresa. Então, nós devemos tomar cuidado na hora de acionar essa base. Você não precisa obrigatoriamente entrar com 10% de desconto logo no início. Uma mensagem personalizada, chamando o cliente pelo nome, fulano, olha, você saiu da loja nesse processo, volte aqui, seu pedido está reservado. Essa primeira comunicação já é bem efetiva e já ajuda você a aumentar a sua conversão. Se depois de 24 horas o cliente não retornou na sua loja, você pode fazer uma outra segmentação, aí sim você pode entrar com desconto e assim por diante. Agora, não viciar o consumidor final a saber que no seu processo de check-out, se ele abandonar, ele vai receber um benefício logo na sequência. Por favor. o produto que eu tenho Pode servir para os demais painelistas, se vocês tiverem alguma empresa que usa isso estrategicamente. Para produtos de baixo valor agregado, eu uso um checkout mais rápido, mais express, para um produto de maior valor agregado, eu uso um atendimento, um checkout mais tailor-made. Perfeito. Então, acho que eu vou endereçar a pergunta não só para os painelistas, mas para a plateia de uma maneira geral. Se vocês conhecem alguma empresa que tem essa estratégia de um checkout diferenciado, dependendo do tipo de produto ou da composição do carrinho de um determinado cliente. Vamos começar aqui pelos nossos painelistas. Bom, dizer que eu conheço uma empresa que tem essa estratégia hoje, eu não conheço. Mas o teste AB, sem dúvida, é fundamental nesses casos. Você oferecer uma página diferente para o cliente de ticket médio, é claro que isso vai tudo de uma análise antecedente para ver se vale a pena para você. Se a sua conversão, de fato, está sendo alternada pelo aquele ticket médio e o ticket alto. Se você ver que você está tendo uma perda no ticket alto, por que não o teste AB? Agora, modelo fixo para esse tipo de negócio, eu nunca vi. Eu acho difícil alguém não ter estratégia para checkout. Agora, modelagem, se é por AB, se o cara fez mil estudos para aquilo, não sei dizer, mas acho que tem alguns exemplos muito bons. O One Click Shop da Amazon, por exemplo, não se adequa tanto a produto, se adequa mais ao perfil de cliente. Acho que a questão pode ser segmentar para o cliente, para o produto, enfim, acho que tem algumas vertentes que podem ser diferentes também. Acho que por produto, necessariamente tem que ser, caso você tenha produtos que precisam de informações diferentes. Por cliente pode ser estratégia. Bom, alguém tem aí algum exemplo para contribuir? Por favor. Ah, está bom. Deixa eu só fechar algo. Então, vamos lá para a última pergunta. Desculpa, para a última pergunta. Bom, o One Click Buy é um conceito inovador que está chegando no Brasil agora. Poucas empresas ainda aderiram a esse novo conceito. Eu, particularmente, acho fantástico. Por outro lado, tem o lado do consumidor que não está acostumado com esse novo conceito One Click Buy, de manter as suas informações armazenadas ali, talvez no pensamento do consumidor, para, posteriormente, chegar a fazer uma nova compra com um simples clique. Então, eu acho que é algo que ainda vai pegar gradativamente no Brasil e acho que é algo que vale a pena investir futuramente, sim. Acho que tem um público muito específico para One Click Shop. Acho que não é qualquer pessoa que usa. Acho que o conceito é usar todo mundo, mas eu não acho que todo mundo está adepto a usar. E acho que depende um pouco de perfil de produto também. Uma coisa é fazer One Click Shop para um livro, outra coisa é fazer One Click Shop para uma geladeira. Acho que não é mesmo. Volta no ponto da confiança. E tem a ver com confiança da loja, confiança na marca, confiança no serviço e vai. E dependendo da forma como você coleta as informações, o cara será em Cook e tal, pode ser que não funcione, enfim. E aí, dados já guardados, isso entra em outra esfera também de aceitação no Brasil. Bom, pessoal, o nosso tempo está esgotado. Então, agradeço mais uma vez a atenção de vocês. Agradeço aos panelistas também. Viviane. Agradeço aos panelistas. Agradeço aos panelistas. Obrigada. Obrigado.